Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho. E neste sábado, o governo federal, estados e municípios vão fazer uma mobilização nacional com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes vai contar com a participação de 220 mil militares das Forças Armadas, que vão atuar em 353 municípios. A operação vai contar com a participação de 46 mil agentes de combate às endemias e 266 mil agentes comunitários de saúde, além de prefeitos, governadores e ministros. A presidenta Dilma Rousseff vai acompanhar a ação do Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016. Paola Diorti, direto do Planalto.